Este homem que anda pela calçada é um assaltante. Repare que ele observa o carro que está parado e segue caminhando. As imagens não mostram, mas ele dá uma volta no veículo e aborda o motorista. Segundos depois, a vítima sai desesperada, com as mãos para o alto. O dono do carro preferiu não se identificar. Ele conta que foram momentos de tensão. Estava parado, esperando o cliente chegar no local do carro, do veículo. E, enquanto isso, um rapaz, até de boa aparência, bem vestido, estava em minha direção. Ele passou, deu a volta no veículo e deu a volta de assalto. E, na hora, eu não reagia em nada, entendeu? Então, pediu a carteira, o dinheiro, o celular, entreguei tudo, o cachalho do veículo. O assalto aconteceu na avenida T2, às 8h30 da manhã. Além do trauma de ter uma arma apontada para a cabeça, o motorista vive outro drama. É que ele usa o carro para trabalhar. E, agora, amarga um prejuízo de R$ 250,00 por dia. Fui atrás da delegacia e fiz o boletim de ocorrência e tudo, entendeu? Agora estou aguardando as autoridades fazerem o trabalho delas, fazendo questão de investigação e ver se localizou o veículo. Com o aumento no número de aplicativos de transporte, tem muita gente aproveitando para ganhar um dinheiro extra. Só que a violência está crescendo na capital goiana. O número de assaltos é grande. E, por conta disso, tem muito motorista preferindo deixar a profissão. É o caso deste homem que também está com medo de mostrar o rosto. Ele está desempregado, mas não quer mais trabalhar com aplicativos. Já deixei de trabalhar. Eu não trabalho, não. Porque, realmente, você não tem segurança. O motorista fica muito à mercê de tudo, sem nenhum respaldo dos aplicativos, que te falam que te dão segurança, mas, na verdade, não te dão respaldo nenhum. A vítima conta que pegou dois passageiros na 5ª avenida, na Vila Nova. Durante a viagem, os criminosos anunciaram o assalto. Eles fugiram, levando apenas o celular. Na ação, o motorista ainda foi esfaqueado. Chegando no destino final, eles pediram para encerrar a corrida no aplicativo e anunciaram o assalto. Só que eu consegui sair, desvencilhar deles, sair do carro, só que o que estava no banco de trás ainda conseguiu me dar uma facada. E levaram o celular somente. Mas é a insegurança que nós motoristas temos, né? E levaram o celular. Obrigado.